Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Maurício, de Educação Financeira. Estamos iniciando mais uma online. E aí, como é que vocês estão? Se cuidando, ficando em casa? Isso mesmo, continue assim. Como é que está sendo a semana de vocês? Bastante produtiva, estão fazendo todas as atividades, acompanhando todas as aulas. Isso mesmo, galera, continue assim, tá bom? Como é que está sendo também a participação de vocês? Lá nas lives pelo Google Meet? Isso mesmo, espero que vocês estejam participando, tá bom? Levem todas as dúvidas que vocês tiverem nas videoaulas, tá bom? Então, teve dúvida, anota lá no caderno, leva essa dúvida lá para a live, tá bom? Não vamos esquecer de levar nenhuma dúvida, porque é importante vocês estarem por dentro de todo o conteúdo, de não ficar com nenhuma dúvida, entenderam? Então, teve alguma dúvida da nossa aula de hoje, anota lá no caderno e leva para a nossa live. Tá bom? Fiquei muito feliz de ver vocês na live da semana passada, tá bom? Foi muito legal conversar com vocês, descobrir o que vocês estão achando das nossas aulas, tá bom? Então, participem mesmo, levem as dúvidas, que vai ser muito legal, vai ser bastante produtivo para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, primeiro vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu lá na aula passada, tá bom? E depois a gente vai entrar em um conteúdo novo para a aula de hoje, tá bom? Então, na aula passada, o que a gente viu? Isso mesmo, falando sobre formas de reconhecer o nosso dinheiro, né? A gente descobriu que tem fio de segurança, marcas d'água, marcas tátil, alto relevo, a textura da nota, números escondidos, não é mesmo? Descobrimos lá várias formas de reconhecer o dinheiro, né? Eu mostrei para vocês a nota de 100, a nota de 20, e vocês descobriram lá que tem vários segredos nessa nota, né? Foi bem legal a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E também vocês realizaram aquela atividade sobre formas de reconhecer o dinheiro, né? Que vocês tinham que fazer com os olhos vendados, não é mesmo? Vocês iam ter que pegar aí qualquer nota, de qualquer valor, não precisava ser aquelas que eu estava mostrando, que era de 100 reais e 20, e aí vocês conseguiram sentir a textura, esse alto relevo, essas marcas tátil, e aí vocês conseguiram? Espero que sim, hein? E também eu mostrei para vocês algumas imagens que são relacionadas com o tema de educação financeira, foi mesmo? Aí depois vocês analisaram, fizeram aquela atividade lá na nossa plataforma, e aí vocês estão gostando dessa nova novidade, entrar lá na plataforma, é tranquilo, vocês vão me falando, tá bom? Aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar ainda na plataforma, nesse vídeo de hoje eu vou explicar um passo a passo de como fazer esse cadastro lá na plataforma, tá bom? E aí vocês vão seguir esse passo a passo, porque na aula de hoje vamos fazer uma atividade online também, tá bom? E para aqueles que já fizeram o cadastro, é só entrar lá mesmo com o login acima, tá bom? Então na aula de hoje vamos falar sobre decisões e consequências, tá bom? Vou mostrar para vocês aí algumas decisões que podem levar a gente a perder todo o nosso dinheiro, e outras decisões que podem levar a gente a conseguir realizar os nossos desejos, tá bom? E eu vou dar algumas dicas para vocês também de como economizarem o dinheiro da forma correta, qual o caminho certinho que vocês têm que seguir, tá bom? Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar a nossa aula, vão ir lá na descrição do nosso vídeo, tem um link lá, e aí vocês vão entrar nesse link, aí vai abrir uma página com vários vídeos, tá bom? Que é da Oficina das Finanças. E aí vocês vão procurar o vídeo B3, combinado então? Então vocês vão lá assistir e depois vocês retornam para a nossa aula, combinado? Então vamos lá. E aí pessoal, conseguiram assistir o vídeo? Espero que sim. Então lá no vídeo tá falando sobre quem? Isso mesmo, tá contando aí a história de vida do Serginho, né? Que era um ex-jogador de futebol, que ganhou muito dinheiro aí na sua carreira, ele era milionário, e aí na entrevista que fizeram com ele, ele até conta que ele pegava um carro, teve um dia que ele pegou um carro, e aí ele andou com o carro, e depois disse que não gostou, que não queria mais, e aí foi comprando outro carro, né? Então só nessa brincadeira aí ele gastou muito dinheiro. Então o Serginho, ele foi um jogador que começou a carreira no Corinthians, e aí ele jogou em outros times aqui no país, ficou bastante conhecido, não só pela fama de ser um bom jogador, né? Mas também porque ele era muito rebelde, não gostava de treinar, fazia o que queria, então ele brigava muito com os dirigentes, com o treinador dos times brasileiros. Foi então que chegou aquela proposta, né? Que ele foi pro Oriente Médio jogar futebol, que a vida dele mudou completamente, ele ficou bastante conhecido lá, ele trocou de carro, trocou de casa, não foi mesmo? E aí passou uma boa parte da carreira lá no Oriente Médio, e depois de 11 anos ele voltou para o Brasil, passou aí 3 anos sem trabalhar, ficou só gastando, gastando, saiu comprando várias casas, apartamentos e carros, e aí o que aconteceu com o dinheiro do Serginho? Isso mesmo, pessoal, acabou. E aí o Serginho ficou sem carro, teve que morar de aluguel, teve que trabalhar com seu ex-empresário também, para pagar todas as dívidas que ele fez, né? Ele só foi gastando, gastando, e aí acabou que chegou as dívidas e ele ficou sem dinheiro. Então, o que é que podemos tirar desse vídeo, então? Que foi uma decisão errada que ele tomou, foi mesmo? Foi uma escolha errada. Ele não teve em nenhum momento inteligência para gastar o dinheiro dele, ele só gastou, gastou. Em nenhum momento ele pensou em guardar, investir o dinheiro, colocar em alguma poupança, não foi mesmo? Então, essa é aquela decisão que eu falei para vocês no início, que é a decisão que a gente pode perder todo o nosso dinheiro, se a gente não gastar esse dinheiro com inteligência, não é mesmo? Então, ele fez a escolha errada, né? E gerou, então, uma consequência que foi perder todo o seu dinheiro. Vocês entenderam, então? Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre o Tiago Morales Bessi. E aí, vocês conhecem esse garoto, já ouviram falar sobre a história dele? Então, vamos lá. Tiago Morales, ele é um garoto de 15 anos que comprou um Fusca aos seus 10 anos de idade. Sabe como, pessoal? Apenas juntando moedas, isso mesmo. Ele juntou apenas moedas e conseguiu realizar o seu sonho de comprar um Fusca aos seus 10 anos de idade. E ele já está até pensando em economizar para ele realizar um novo sonho. Hoje, o Tiago, ele é um palestrante. Ele ensina crianças a administrar melhor o seu dinheiro. Ele conta também que em todos os dias, no final da tarde, ele coletava várias moedinhas que sobravam no bolso dos seus pais. Então, às vezes, ele encontrava valores pequenos, que eram 5 centavos. Outros dias também que ele dava sorte de conseguir moedas de 1 real. E o Tiago contou em uma entrevista que tudo isso começou quando o pai dele contou que ele tinha comprado um Fusca aos seus 13 anos. Então, essa história fez os olhos do garoto brilharem e motivou a seguir o mesmo sonho do pai. Então, além desses trocados diários que ele recebia, Tiago começou a pedir dinheiro como presente em datas comemorativas, o que ajudou a ele juntar dinheiro mais rapidamente. Foram 3 anos economizando, evitando gastos e fazendo escolhas. Ele, às vezes, tinha vontade de comprar outras coisas, mas como seu objetivo era comprar o Fusca, ele acabava deixando essas vontades de lado e sempre focando no seu sonho. Então, todo o dinheiro que era acumulado, ele foi colocando na poupança para evitar gastá-lo. E ainda ia render um pouquinho. Aos 10 anos, Tiago comprou seu primeiro Fusca, modelo 1976, por R$ 2.500. Ele não tem idade para dirigir, então, na maior parte do tempo, o carro fica na garagem. Quando ele precisa ir em algum lugar, ele até brinca em algumas entrevistas que ele chama os seus motoristas particulares. que são os seus pais. Então, a ideia é ficar com o carro e quando ele completar 18 anos, ele vai querer personalizar e vai conseguir dirigir, porque ele vai tirar a carteira. E hoje, aos 15 anos, Tiago dá palestra de finanças pessoais para crianças. Ele publicou recentemente o seu primeiro Gibi. Ele fala que quando virou palestrante, ele teve essa ideia de fazer um Gibi para contar a sua história, para doar para crianças e mostrar para elas que elas também podem realizar os seus sonhos, né? E nesse Gibi, ele é o personagem principal. Enquanto os Gibis são doados a algumas escolas, o dinheiro que ele ganha nas palestras é gerenciado pelos seus pais, que colocam tudo em uma poupança em seu nome para o seu futuro. Depois de se envolver com as histórias de planejamento financeiro e finanças, Tiago, que adora aulas de matemática na escola, ele sonha em estudar economia e já está economizando para pagar a faculdade. Antes, porém, ele pretende personalizar o seu Fusca. E ele fala também, no final da entrevista, que para ele é uma satisfação enorme saber que está ajudando crianças a acreditarem que podem realizar os seus sonhos também. Vocês entenderam? Então, essa daí é aquela decisão que eu falei para vocês no início. Lembra que a gente descobriu a história do Serginho, né? Fez uma decisão errada e essa é uma decisão correta, né? É uma decisão que faz a gente gerar dinheiro, que faz a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Vocês entenderam, então? Então, agora, vou falar para vocês 10 dicas de como economizar o nosso dinheiro, tá bom? Então, quero que vocês sigam essas dicas, tá bom? Vamos lá, então. Primeira dica, pensar em alguma coisa que você deseja comprar. Então, pense aí em alguma coisa que vocês querem comprar, que vocês querem realizar, tá bom? Segunda dica, ter objetivos para o seu dinheiro. Então, vamos lá. Chegou o início do mês, você recebeu a sua mesada. Vai traçar objetivos. Primeiro objetivo é gastar só no lazer e na alimentação. E aí, meu segundo objetivo é guardar o meu dinheiro para eu conseguir realizar o meu sonho. Vocês entenderam? Então, todo mês, ter objetivos para o dinheiro que você recebe para essa mesada. Terceira dica, comece a economizar o mais rápido possível, não importa o valor. Então, vamos lá. Ah, professor, eu tenho só 50 centavos, posso começar a economizar? Sim. Pega esses 50 centavos aí, coloca dentro de um cofrinho ou dentro de um pote, vocês entenderam? E aí, começa a guardar esse dinheiro aí, tá bom? Então, não importa o valor. O importante é começar a economizar. Quarta dica, comecem a anotar seus gastos. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Recebeu a mesada, né? No início do mês. Vamos lá. Recebeu 100 reais de mesada. Vai pegar um caderninho, vai abrir lá o caderno, escreve mês de junho, total 100 reais. Mais lá embaixo, você vai escrever gastos, dois pontos, e aí, mais lá embaixo, você vai colocar os seus gastos. Ah, gastei 10 reais no lanche da escola, gastei 30 reais no cinema. Vocês entenderam? E aí, vocês vão somar pra ver quanto é que vai dar o total. Entendeu? O que sobrar, você vai lá embaixo, lá no final desse caderno, e vai anotar o que sobrou. Então, vai lá na última linha e coloca. Sobrou dois pontos, e coloca o que sobrou pra você naquele mês. Entendeu? E aí, você vai começar a anotar os seus gastos, e vai ter um controle aí, mensalmente, do tanto que você gasta essa mesada. Vocês entenderam? Quinta dica. Só gaste o valor poupado em caso de emergência. Então, aquele dinheiro que você deixou no cofrinho, ou está no banco, ou em algum investimento, esse dinheiro não pode mexer, entendeu? Não pode gastar. Só em caso de emergência. Você pensar, nesse caso, é emergência mesmo. Vou ter que pegar esse dinheiro lá do banco, ou vou ter que tirar esse dinheiro desse cofrinho. Entendeu? Então, só gasta se for emergência mesmo. Entendeu? Sexta dica. Seja consciente com o seu dinheiro. Então, não pode exceder as necessidades, né? Comprar realmente só o que é necessário. Quando for lá comprar roupas, ou algum lanche, comprar somente o que é necessário. Evitar ao máximo o desperdício. Em casa também, com a água, energia, né? Tem que economizar. Não pode deixar as torneiras abertas, sem necessidade. Deixar uma luz acesa, sem ninguém no ambiente. Vocês entenderam? Então, evitar ao máximo o desperdício. Sétima dica. Nunca empreste seu dinheiro a não ser que seja para alguém de confiança. Vocês entenderam? Então, é nunca emprestar o dinheiro para aquelas pessoas desonestas, né? Você vai emprestar o seu dinheiro para aquela pessoa que você emprestou uma vez e não te devolveu? Não, né? Então, a gente tem que emprestar nosso dinheiro somente para aquelas pessoas que a gente tem confiança, as pessoas da nossa família, nossos amigos. Vocês entenderam? Então, se tiver confiança, você empresta porque você sabe que a pessoa vai te devolver esse dinheiro depois. Combinado? Oitava dica. Cartão de crédito não é dinheiro. Então, vocês já podem aprender que cartão de crédito não é dinheiro. Tá bom, pessoal? Seu uso, ele tem um custo. E se não houver dinheiro para pagar lá no próximo mês? O que vai acontecer? Haverá juros altos, né? E o cartão de crédito, ele é uma das coisas que mais cobram juros. Sabia? Que os juros deles são mais altos. Então, vocês entenderam? Então, é entender que o cartão de crédito não é dinheiro. Às vezes, a gente olha lá no limite do cartão, tá lá R$500,00 de limite. Ah, vou gastar os R$500,00. Não, né? É um limite, mas você não pode gastar tudo. Você tem que gastar lá com inteligência, né? Gastar metade ou menos da metade. Vocês entenderam? E uma coisa que é muito ruim também é parcelar a fatura do cartão. Tá lá, ficou atrasada, vou parcelar nas outras dos próximos meses. E aí, o que vai acontecer? Mais juros, mais juros, juros mais altos. Vocês entenderam? Então, parcelar fatura do cartão de crédito não é legal, tá, pessoal? Já podem ir aprendendo isso, que daqui uns anos vocês vão estar trabalhando, vão ter o cartão de vocês, pra vocês irem aprendendo que cartão de crédito não é dinheiro. Nona dica, pesquise o valor das coisas. Não sair comprando logo de cara, né? A gente vai lá, vai comprar um celular novo. Ah, vou nessa loja aqui e pronto, comprei. Não, né? É pesquisar nessas lojas físicas, em shoppings, vocês entenderam? E também pesquisar nas lojas de internet, né? Porque muitas das vezes, essas lojas de internet, elas são mais baratas do que as lojas físicas, entendeu? Então, dá uma pesquisada na internet que vocês vão achar mais barato. Compensa bem mais comprar pela internet algumas coisas. Vocês entenderam? E a décima dica, continue economizando sempre. Então, todo dia é dia de economizar. Vocês entenderam? Nunca deixe de economizar, tá bom? Nem que seja, que nem eu falei lá no início, nem que seja 50 centavos, mas esteja economizando. Vocês entenderam? Então, essas foram as 10 dicas minhas pra vocês, tá bom? 10 dicas aí de economia. Então, quero que vocês levem essas dicas para nossas próximas aulas e pra vida de vocês, porque isso é importante também. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando, vocês estiverem lá gerando dinheiro, tá bom? Então, como uma atividade pra vocês realizarem lá na plataforma da oficina de finanças, será essa atividade online aí. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa de algo que você acha que hoje pode influenciar a economia ou o meio ambiente de alguma forma. E vocês vão ter que pesquisar uma imagem, postar essa imagem, produzir um texto e postar lá nos comentários da atividade online. Combinado? Ah, professor, a gente já fez uma atividade parecida com essa. Sim, verdade. A gente fez lá na aula de número 2, que a gente fez a correção das nossas atividades revisionais. Isso mesmo. Então, quem fez pode só pegar a atividade que está corrigida já, pegar essa atividade e colocar aí na plataforma, tá bom? E pra quem não fez nada, vai ter que pesquisar uma imagem, produzir um texto e aí postar lá nos comentários da atividade online. Combinado? Pra aqueles alunos que ainda não fizeram cadastro, estão meio perdidos ainda, ficaram com dúvida, eu vou explicar agora o passo a passo de como vocês conseguem se registrar, fazer um cadastro lá na plataforma da oficina de finanças. Vamos lá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Lá na descrição do nosso vídeo tem um link, esse link aí, aluno.oficinadasfinanças.com.br Você vai entrar nesse link, vamos lá, vai carregar essa página aí. E aí, você tá vendo que tem um espaço pra fazer login e um espaço pra se registrar, não é mesmo? Esse espaço aqui. Então, como vocês ainda não se registraram, vocês têm que fazer um novo registro. Então, vamos lá. Registra-se, aí, vai lá em escola, aí, vai procurar o nome da nossa escola, Jardim do Éden Sobradinho, depois a turma. É o sexto ano A, o B, o C, ou é sétimo ano? Oitavo ano, ou é nono ano? Vocês entenderam? Fazer um teste aqui como sétimo ano B. E aí, o nome. Qual é o nome de vocês? Coloca o nome ou sobrenome, tá? Coloca aí, nome e sobrenome, depois, o sexo, e aí, vai pedir um e-mail de vocês, vocês colocam o e-mail, aí, depois, vocês vão criar uma senha, tá bom? Aí, vai lá, confirma a senha, aí, depois, clica nesse concordo com os termos de serviço e político de privacidade, entrou, registrar. E aí, depois, vai aparecer essa mensagem pra vocês, parabéns por ter feito o cadastro, situação aguardando a liberação do professor. Aí, vocês vão ter que esperar aí uns 15 a 20 minutinhos, tá bom? Aí, eu faço a liberação, e aí, depois, você consegue entrar com login e senha lá na página inicial. Entenderam? Então, foi isso, galerinha do oitavo ano, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Não se esqueçam de deixar o nome de vocês nos comentários, combinado? E não se esqueçam também aqueles alunos que ainda não fizeram cadastro na plataforma, expliquei durante a aula o passo a passo de como fazer esse cadastro, tá bom? Então, façam esse cadastro aí, quem ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, que lá vai estar explicando certinho o que vocês têm que seguir, combinado? Então, teve alguma dúvida, anota aí no caderno, que aí, quando a gente se encontrar lá pela live, eu vou tirar essas dúvidas de vocês, combinado? Então, então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, estou com muita saudade de vocês, espero ver vocês logo, tá bom? Então, é isso, tchau, tchau e até a próxima aula.